Imagina você que você tá na rua e do nada uma pessoa começa a convulsionar na sua frente. Isso mesmo, ela cai no chão, começa a se debater, espumar a boca. E aí, desespero? Calma, eu vou te explicar aqui o passo a passo do que você tem que fazer. E eu tenho certeza que assistindo esse vídeo até o final, você vai conseguir ajudar uma pessoa com convulsão se algum dia calhar de acontecer na sua frente. Vamos lá? Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e hoje a gente vai conversar de convulsão, hein? O que é convulsão? Pensa no cérebro da gente como se fosse uma placa de computador, um chip eletrônico. O que eu quero dizer com isso? Todos os cantinhos do meu cérebro, eles estão interligados por uma espécie de eletricidade cerebral. Como se meu cérebro estivesse ligado na tomada, vamos brincar assim. Pois legal, não tem laulificador de casa? O que acontece com ele se ele sofre um curto-circuito? Para de funcionar, não é? Então, qualquer placa eletrônica, quando sofre curto-circuito, desliga. O cérebro da gente é parecido. Então, quando acontece um curto-circuito no meu cérebro, na eletricidade cerebral, isso faz com que o meu cérebro desligue. Só que transitoriamente, ele desliga e liga de novo. Nessa hora que o cérebro desliga, as funções neurológicas, elas são perdidas. O corpo fica desgovernado, sem o controle do cérebro. E aí, o que acontece da pessoa se debater? Braços e pernas, né? Musculatura da face, muitas vezes espuma a boca, muitas vezes até sai sangue pela boca. Eu já vou explicar o porquê. Isso se chama crise convulsiva tônico-clônica generalizada. É um tipo de crise convulsiva, porque os curto-circuitos, eles são vários. Existem as crises focais, as crises menores, mas que não é tema desse vídeo. E existe a crise generalizada, que é o tema desse vídeo. Pois bem, pode ser que calhe um dia de você estar no metrô, de você estar andando na rua, de você estar em algum lugar, e você comece a presenciar uma pessoa convulsionando na sua frente. Essa pessoa, ela cai no chão, ela perde a consciência na maior parte das vezes, ela não vai se lembrar de nada depois, e ela vai se debater. Ela se debate braços e pernas, espuma a boca muitas vezes, e durante as contrações, como a face também contrai, até vai aqui uma curiosidade, né? Muitas vezes durante a crise a pessoa está com o olho aberto, né? Então, com o olho aberto, embora esteja inconsciente. Maluco, né? Então, muitas vezes durante essas contrações, o dente da pessoa acaba mordendo alguma região da boca ou a língua, e aí a pessoa sangra também. Então, vamos lá. O que fazer? Primeira coisa que eu quero que você tenha muita clareza. Tenha calma. Primeiro passo é isso. Para você conseguir ajudar aquela pessoa de uma maneira correta, você tem que respirar fundo e manter a calma. porque a cena, ela é terrível. É uma cena horrível de se ver. É uma cena que choca. Pessoas que presenciam crise convulsiva, elas ficam assustadas. Essa é a primeira reação delas. Elas entram em pânico. Então, respira fundo. Você viu o vídeo lá no Neurologia e Psiquiatria TV, você já sabe o que fazer. E vou te contar, hein? A maior parte, a esmagadora maioria das pessoas que estão sofrendo uma crise convulsiva, elas não estão com risco de morte. A gente pensa que, meu Deus, é um quadro super grave, né? Essa pessoa vai morrer. Calma. Não é bem assim. A maior parte das crises, elas duram menos de 5 minutos. A maior parte, a esmagadora maioria, são crises rápidas. E logo o cérebro daquela pessoa não está correndo um risco de morte. As crises mais perigosas são aquelas que duram mais de 10 minutos. E essas, como eu disse, são mais raras, são menos comuns. Então, calma. Mantenha calma e vamos ajudar aquela pessoa. Legal. Você já está calmo. Você já sabe que aquela pessoa provavelmente não vai morrer com a crise convulsiva dela. Qual que é a primeira reação que a gente tem? Normalmente, a gente vê as pessoas debatendo, a gente pensa em conter ela, segurar ela. Jamais. Não faça isso. Por quê? Porque ela está tendo movimentos involuntários. Se você tentar segurar ela, conter, ela vai se machucar muito mais do que ela já está se machucando. Ela vai acordar muito mais dolorida, muito mais desconfortável depois que a crise acabar. Então, não contenha a pessoa. O que você vai fazer nesse sentido? Você vai proteger. Então, durante a crise, às vezes a pessoa bate a cabeça no chão. Então, pegar uma blusa, colocar no chão para proteger a cabeça, colocar sua mão embaixo da cabeça, às vezes colocar alguma coisa embaixo das pernas. Você vai tentar proteger o corpo daquela pessoa, para ela não se machucar muito com o atrito com o chão. E a respiração? Preocupa, porque você vê ali a pessoa está ofegante, parece que ela não está respirando. Qual que é o primeiro reflexo? Vou pôr a mão na boca e tirar a língua para fora. Jamais, jamais, lembra que eu falei que a pessoa pode morder a língua? Pois bem, se você pôr o dedo lá, ela pode morder o seu dedo, você pode se machucar. Você vai machucar mais a boca da pessoa, colocar ali uma colher, um palito, alguma coisa, você vai machucar. Às vezes até quebra o dente da pessoa. Então, não coloque nada dentro da boca da pessoa, nem seu dedo e nem nada. Sabe como você vai garantir que a pessoa respire? Simplesmente virando ela de lado. Então, você vai estar ajudando ela a se proteger e, ao mesmo tempo, você vira ela de lado. Você vira a cabeça e o corpo dela de lado. Com isso, a gente garante que a língua não vai entrar para dentro da garganta e a pessoa afogar sem falta de ar. Então, pois bem, estamos da seguinte forma. Você está protegendo a pessoa contra o chão e você virou ela de lado para ela respirar. Você vai virar agora para uma pessoa do lado e vai pedir para ela chamar uma ambulância, para essa ambulância comparecer ao local o quanto antes. E tempo? Vai esperar. Isso, vai esperar. Como eu disse, a maior parte das crises duram menos de cinco minutos. Quer saber? A maior parte mesmo dura menos de um, dois minutos. É rápido, é assustador o evento. Quem vê, né, normalmente acha que durou muito mais, mas, na verdade, quando a gente conta, dura poucos minutos. Então, você vai estar ali junto com aquela pessoa, virando ela de lado, tentando fazer com que ela se machuque o menos possível ali nos atritos contra o solo. E você vai esperar. Em pouco tempo, às vezes 30 segundos, um minuto, um minuto e meio, dois, ela vai sair da crise. Só que ela não volta normal. Ela não acorda, oi, tudo bem, levanta e vai embora. Não, essa pessoa acaba a crise, os abalos, é como se o cérebro dela estivesse reiniciando. Imagina um computador ligando. Vai levar um tempo até esse computador reiniciar. Então, a pessoa, ela volta estranha. Ela volta confusa. Ela está meio perdida, ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe onde ela está, ela não entende nada ali do que está acontecendo. E isso é normal. Você vai falar para ela, olha, aconteceu uma crise convulsiva, eu te ajudei, você já está fora de perigo, fica tranquilo, a ambulância está vindo. E a ambulância vai socorrer essa pessoa para saber se precisa ou não de uma atenção médica hospitalar. E fazendo isso, você vai conseguir ajudar muito aquela pessoa para ela não se machucar. Vai estar ajudando muito ela para ela não se afogar com a própria língua, virando ela de lado. E vai conseguir manter a calma ali, o domínio da situação, para ser o menos traumatizante até mesmo para as pessoas que estão presenciando aquilo. Por que que crise convulsiva ela acontece? Por epilepsia, que é uma doença que gera convulsão, ou por lesões neurológicas que fazem que a rede elétrica caia, né, e o cérebro entra em curto-circuito. São várias e várias as causas de convulsão. Isso fica de tema para um próximo vídeo. Se você ficou curioso lá no começo para saber das crises focais, dá uma olhadinha nesse vídeo antigo aqui do canal, que eu explico bem legal os tipos de crises focais que podem acontecer. E aí, hein? Vamos ajudar? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, pode ser que alguém ali se interesse por essa informação e consiga ajudar alguma pessoa que eventualmente tenha convulsão por aí. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Eu não falei para curtir o canal, você acha o que eu falo? A gente pode colocar, né, no... Tá. Então tá. Quantos foram? Sete. Último. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.